Essa é tua mãe, porque você acaba de escolher essa mulher, não é isso? Então, não onze a abrir a sua boca para falar mal da mulher que carregou durante nove meses o homem que está a levar para o Andalos. Esta mulher não é perfeita, ela vai falhar contigo muitas vezes, assim como a tua própria mãe falhou contigo muitas vezes. Mas não fala mal da tua sogra. A Bíblia nos devemos honrar pai e mãe, e mãe de teu marido é a tua mãe. Dá uma abraço. Amo Kudowona aqui! Amo Kudowona aqui! Amo Kudowona aqui! Deve estar a dizer assim, mas Marilene, é para que é isso? É porque muitos casamentos acabam aqui com as sogras. Verdade ou mentira? Verdade! Os casamentos acabam com as comadres, porque a tua mãe, porque a tua mãe, ame as vossas sogras. Ame as vossas sogras. Diga sogra, eu te amo! Amo Kudowona aqui!